Oi gente, tudo bem? Tá bívida? Oi! Cá estou eu de cabelos novos Ah, que linda! Que lindo! Que bonita! Eu cortei meu cabelo curtíssimo Tirei metade do meu cabelo Todo mundo ficou apavorado Mas todo mundo gostou Ainda bem A gente está indo lá no Shopping Atlântico Porque hoje vai ter encontrinho da Janaína Dos Blogs Sempre e Glamour E da Amanda Domenico Do Blog Amanda Domenico, acho que é Aí a gente vai lá para conhecer elas Porque a gente não conhece ainda Eu já conversei com a Amanda já Mas a gente nunca se encontrou pessoalmente E a gente vai lá agora para... Para conhecer elas Só que é mais fácil daí, amiga Hã? Não, o cara ia passar direto com desculpa A gente então vai lá Para conhecer elas Isso E para ajudar agora começou a chover bastante É, começou a chover Depois eu mostro para vocês aqui Ahn... O que mais queria dizer? Aí a gente vai ver como é que vai estar a situação lá Aí a gente filmou um pouco para mostrar para vocês Como que foi o encontrinho Não vai ser... Pelo que elas falaram Elas não vão fazer grandes coisas Elas só marcaram para conhecer o pessoal E porque tem algumas leitoras que estão aqui em Bom Earo De férias E aí a gente filmou um pouco para vocês Para ver como é que está Tá? Beijinhos e até mais Dá beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo E pra ver Gente, a gente já está aqui, eu vou ficar na Aleixandana, não vai dar para ouvir, eu acho que sim. E eu vou filmar um pouquinho de como está sendo aqui, então eu vou virar câmera. Música 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 E depois eu continuo filmando mais um pouco pra vocês Oi gente Oi Oi A Aris tá quase dormindo aqui A gente tá trabalhando Ó A Aris tá editando um Um post É né E eu tô terminando de editar o vlog E provavelmente é a hora que vocês Virem esse vídeo Parece que tá pronto O vlog vai tá pronto Porque esse é o vlog Como a gente não conseguiu terminar Lá no encontro a gente não filmou mais nada Infelizmente E a gente veio falar aqui Um pouco de como foi Foi super legal né vida As meninas são super bacanas Bem simpáticas A gente mora na mesma cidade mas nunca tinha se visto E Daí a gente aproveitou pra ir lá pra conhecer elas Como a gente já falou E ontem foi aniversário do Enzo Que é o filho do meu irmão da minha cunhada Da Fê Que todo mundo deve conhecer Ela faz parte do vlog com a gente também E também não filmei muita coisa Porque começou a chover E aí todo mundo se apavorou Porque a gente tava fora da Tipo numa área aberta E aí começou a chover E aí começou a chover E deu bagunça E tava muito calor E ninguém tava aguentando mais E aí Acabamos não gravando É a gente acabou não filmando mais nada A gente não fez mais nada Mas tava bem bacana Mas aproveitou bastante Meus sobrinhos também Tinha piscina de bolinha Infelizmente não deu pra fumar Porque começou a chuva E meu braço tá cansando Então é isso A gente veio aqui Falar um pouco mais Sobre como foi Né? Né? E a gente quer saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês querem que a gente faça mais vlogs A gente quer saber se vocês gostam Se vocês gostam Dêem um joinha aí Pra gente saber Que vocês gostam desse tipo de vídeo Pra gente fazer mais Né? Né? Eu sono Essa parte eu vou cortar também Daí Quem gostou E não é inscrito no canal ainda Então se inscreve E é isso Beijinhos E até a próxima Tchau, tchau